Ginástica Laboreal Namastê. Seja um maçoterapeuta com saúde. Agora a gente vai começar os movimentos mais laterais. Certo? A gente vai deixar com que a nossa mão, como se estivesse pegando um vento. Pega um vento e vamos sentar. Todo mundo senta no cavalo. Todo mundo sentiu alguma coisa no joelho, na minha deda. Tá? Mas o movimento não é isso. Olha só. Isso está portando a parte da mão. O movimento é sentado. E aí sentado, deixa o movimento aí. Você sabia que você ia ter aula de testes aqui? Você sabia, né? Deixa o movimento como se você estivesse sendo levado pelo vento. Procura entrar em contato com isso. E procura tomar cuidado com as rotações do ombro, ó. Essas rotações ainda podem tensionar o teu sistema. Procura fazer com o ombro sempre pra baixo. Pra gente experimentar a diferença e depois torce o ombro pra ver onde é que contrai. Quando a gente estiver fazendo massagem, ó, vai fazer esse movimento assim, ó. Certo? Então é isso que a gente está fazendo nesse exercício agora. É pra começar a ter essa capacidade de estar sentado e fazer um movimento horizontal. Agora vamos abrir um pouco mais a perna. E a gente não vai ficar com os dois pés pra frente, não. Um vai virar pra fora e o outro vai ficar uns 15, 30 graus pra dentro. E aí você vai pra frente e volta. Vai pra frente e volta. Mantenha as mãos quase todo o tempo voltadas com a palma da mão pra baixo. Isso. Deixa o ombigo ir, o ombigo voltar. Leva. Isso. Pode descansar um pouco mais. A frente, ó. A mão. Mas cuidado com esse movimento. Isso. Usa essa parte. Solve. Movimento longo. Por outro lado. Muda o pé. O outro pé pro frente. Movimento longo. Como se você estivesse vindo da bacia da pessoa, passando pela mão e indo até o pé. Deixa o seu ombigo direcionar o movimento. É como se o ombigo fosse a mão no chicote e a mão fosse a ponta do chicote. Deixa essa parte daqui, ó. Bem relaxada. Dá uma conferida se você está relaxada. Suave. Deixa o movimento ser mais o teu ombigo lançando. Lança. Deixa trazer. Você está deixando o movimento com o braço, ó. Tá? Aqui é o movimento mecânico, gente, ó. Está vendo? O movimento está duro. Vocês percebem o movimento duro? Agora, ó. Deixa o braço. Quando o ombigo está voltando, o braço ainda, ó. Tem um descompasso nesse sentido. Está vendo? É diferente do movimento duro, assim, ó. Movimento duro. A minha mão está sempre na frente do ombigo. Está vendo, ó? Movimento duro. Agora, ó. Soltei. Isso dá para a gente ficar aqui meia hora fazendo sem descansar. Isso daqui cansa. Movimento mecânico cansa. Isso. Procura a perna da frente sempre que está dobrada. Tá? Estimular essa musculatura aqui da delívia. Isso. Porque senão vai tensionar essa parte daqui. O objetivo daqui é a gente fazer um movimento sem machucar o nosso corpo. Aprender a fazer esse movimento meia hora que seja. E você está aqui confortável. Deixa a perna da frente sempre um pouco mais dobrada. Estimular, ó. Essa energia aqui da virilha. Com a consciência no chão. Estimular um pouco mais até. Isso. Estão sentindo virilha? Estão? Bom dia, virilha. Bom dia. E volta. E volta. Espírito. Então a consciência da região do seu lombar. Estica para um lado. Estica por... Pega o braço. Olha para o lado oposto. A mão voltada para baixo. E o queixo. Manda beijinho. Procura fazer com que isso vá esticando aos poucos. Sempre quando a gente for fazer alongamento na outra pessoa, é importante a gente saber se alongar também. Tá? Alongamento. Você alonga um pouquinho. Alonga um pouquinho. Mais um pouquinho. Até o ponto que você está confortável. Essa palma dessa mão daqui, ó. Está com o braço escadinho. Vê a diferença se ela está em pé ou ela está deitada. Vê onde é que ela anda mais. E quando for soltar, solta devagarzinho. Não solta movimento rápido, não. Bem, isso é uma regra importante. Quando a gente for fazer os alongamentos nas pessoas, a gente alonga devagar e a gente desalonga devagar. Certo? Se a gente alongar devagar e depois meio que voltar muito rápido, isso tem uma chance de ter uma distanção também. Ok? Aqui atrás também. Faz uma respiração. Faz uma respiração. Agora, vamos pegar aqui os antebraços atrás. Vê se a gente consegue sentar um pouquinho. Estica um pouco as pernas. Inspira, senta de novo. Expira, estica um pouco as pernas. Inspira, volta de novo. Põe a mão nos pés. Balança para um lado, balança para o outro. Parte de fora da irmã. Abre um pouco a perna. Vai um pouco mais no pé. Vai no meio. Vai um pouco mais no pé. Deixa balançando. Deixa balançando. Abre um pouquinho mais a perna. Deixa o balanço ir. Peso com a perna. Peso com a perna. E se você sentir que dá, pode levar os braços para si e fazer um giro. Fazendo um arco. Gira para um lado. Vira para o outro. Gira para o lado. Deixa o pescoço um pouco solto. Vira para o outro. E aí, quais são os três setores que mais doem nas pessoas que fazem? A chance disso você encontrar, isso é formidável. Então, para aquecer o punho, esse é o movimento que a gente vai fazer. Na outra pessoa, quando a gente estiver atendendo, vai ter esse movimento. Esse é o nome desse movimento, é o movimento da pulseira, tá? Outra mão também. Quando a gente vai fazer a mão de pessoa, a gente vai fazer com as duas mãos, tá? Esturega a mão. Agora, esfrega um joelhinho, esfrega outro joelhinho. Lembra de botar uma perna pra frente, outra perna pra frente. Esquenta o joelhinho na parte da frente, esquenta o joelhinho na parte de trás. Estrega as mãos, estrega os dois joelhos e flexiona. Procura deixar os pés bastante prontos agora. Agora, subindo as cartas. Um lado, outro lado. Um lado, um lado, um lado. Um lado, um lado e um lado, um lado, um lado, um lado, um lado e um lado. Um lado, um lado e um lado. Cuidar bem dos joelhos. Deixe de novo pesar. Observa como é que está o peso da sua cabeça, toma consciência da sua nuca e deixa a parte de trás da cabeça pesar mais, o topo da cabeça do chão e se vai desnulando. Vê se a sua coluna está crescendo um pouco. No geral, você tem que ir esticando ele bem aos poucos. Não dá para você esticar ele muito por conta que ele é muito cesto. Então você precisa olhar e esticar, olhar e esticar, olhar e esticar. Agora, vê se dá para manter um equilíbrio com uma perna fora do chão. E faz uma rotação para fora da pé. Se você quiser fazer com o punho ao mesmo tempo, você pode fazer com os dois pontos. Para ficar bem gatinho. Para dentro, para fora. Mesmo princípio, procure tomar consciência da sua articulação. Quando você estiver mexendo na articulação da outra pessoa, quanto mais consciência você tem da sua articulação, com mais inteligência você vai conseguir lidar com a articulação da outra pessoa. Mais consciência. Então, muita presença nisso que a gente está fazendo. O objetivo é você tomar contato com cada areiazinha da sua articulação. Quando a gente está fazendo o nosso corpo, a gente sabe que é o nosso corpo. Agora, a gente tem que criar consciência suficiente para conseguir escutar o outro corpo. Quando a gente estiver mexendo no outro corpo. Entendeu a sua ideia? Então, é um pouco mais difícil a gente conseguir escutar o outro corpo do que o nosso. Então, a gente precisa melhorar o nosso grau de presença no nosso corpo, quando a gente estiver fazendo esses exercícios. Em vez de fazer, não só numa perspectiva, tá? Estou rodando o pé. Faz numa perspectiva do tipo, o que será que o meu pé tem de diferença de um pé para o outro? Meu pé esquerdo está doendo, meu direito não está. Onde é que ele está doendo? Observe. O equilíbrio muda. Então, faz esse movimento com muita reverência. O principal atributo de uma pessoa que quer atender o outro com a nossa terapia é reverência pelo corpo. Reverência. Cada pedacinho ali é super importante. Cada movimento é muito importante. Respira. Foi? Sim. Presenta como é que você está pisando agora. Do novo. Presenta um pouco o pé. Agora, Cus ombros. Esse movimento é muito bom. Abre um tchauzinho. Respira aqui. A gente rapidamente vai para o modelo, observa a respiração, vê cada área do seu corpo. Se quiser pode fechar os olhos e sente cada pedacinho do movimento. Vê onde é que está confortável, onde é que o sorriso cresce, que é uma parte mais gostosa. Um monte de sorriso apareceu. O movimento com ela é com a mão esticada assim para cima. Isso, isso. Quando dá um tchauzinho, dois lados. Essa parte do lado. Consenso no corpo. Não sei como é que você está sentindo. Agora a mão aqui na cintura. E o corpo aqueceu um pouco mais, né? A gente agora vai criar mais amplitude no nosso movimento. Não dá para fazer esse movimento da forma como a gente está fazendo agora, no início. O corpo estava frio. Mas agora o corpo já esquentou um pouco. A gente pode ganhar longamente. Certo? Os vatas, depois que eles aquecem, que eles estão minimamente olhados, eles são muito elásticos. Mas no início o vata tem rigidez matinal. Não dá para chegar e fazer esse movimento no início. Então, você tem que ir aquecendo e olhando, olhando, olhando e aquecendo, para depois ganhar alongamento. Mantenha o pé firme no chão. Os pés mais ou menos voltados para frente. Aí, para o outro lado. Eu procuro estudar essa bacia aí. Ver onde é que ela está dura. Isso! Sorriso bonito no rosto. Estou muito velho. Ó. Vamos começar a sentir o corpo um pouco maior. Então, mão direita, orelha esquerda, a outra mão aqui para trás. E aí, vamos começar a estudar alongamento. Certo? Deixa a mão pesar só. Não puxa não. Deixa só pesar. Pouco. Bem pouco. Observa como se cada milímetro de alongamento para você fosse uma... sensação de ser tremendamente devastada. Olha aqui, o passarinho. Aí, agora, inspira e deixa a cabeça voltar. Deixa a cabeça voltar. Respira. Inspira. Respira. Inspira. E aí, com o pulmão cheio, deixa a cabeça pesar. Deixa a mão trabeçoar muito o peso. Vem de leve. Observa que um lado, provavelmente, é mais mole ou duro do que o outro. Respira e coloca o movimento da inspiração para ele pegar esse meu corpo. Tá? Tudo bem? Vamos trabalhar um pouco mais a nossa coxa. Põe a mão assim pra fora. Vocês já fizeram o naulinho? Sabe o que é isso? Inspira, mão para fora Expira Joga o ar todo pela boca para fora Inspira Expira E aí quando você expirar tudo Você mantém um pouco o ar fora Isso Inspira Fazer para cima Inspira O outro mundo pegou essa parte do movimento? Sim? Aí agora a gente vai fazer uma brincadeira Que o nosso intestino vai fazer mais ou menos assim Vamos brincar com o nosso Fazer um aplicativo, tá? Tenta pegar a sua barriga E fazer um movimento nela no sentido horário Da direita para a esquerda Contrair assim Se não dá para fazer da direita para a esquerda Faz de baixo para cima Tá? O ideal é da direita para a esquerda Porque esse movimento que a gente está fazendo É para estimular a evacuação Ok? Sim? Sim? Ok? Muito bem Os vatos acordados nesse momento Aí agora a gente vai inspirar Soltar o ar Quando soltar todo o ar Vai ficar sem o ar Vai trazer o umbigo máximo para dentro E depois vai fazer Vai Ok? Um, dois, três, quatro, cinco Então vai lá Respira Solta Mantenha o ar fora Puxa o umbigo para dentro E faz o movimento Ou de baixo para cima Ou da direita para a esquerda Pode dar um rebolation Não tem problema Não tem problema não Respira Láve-se para cima Respira 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 Muito bom Bom dia, destino grosso Quando a gente for fazer a massagem em vata Vai ter uma parte Que é de fazer massagem no destino grosso Tá? Todo mundo conhece o destino grosso? Vamos dar bom dia para ele O destino grosso, ó A gente tem uma parte que é dura Oh, agora também Tudo bem Mas a gente tem uma musculatura chamada abdômen Aqui São três E a gente tem outro abdômen aqui também Tá? Lateral Essas são musculaturas muito fortes A gente consegue levantar muita força Com isso, tá? Eu vou contrair aqui para ficar mais fácil de ver Fora delas Tem espaço Antes de entrar um outro abdômen Tem um espaço Aqui nesse espaço é o nosso intestino grosso Então vamos começar a se conhecer Pega um pouquinho do lado direito Todo mundo com a mão direita A mão direita Pega do lado direito do intestino E vai subindo Ele é na parte de fora da musculatura Tá? Aqui no meio Ele está entre essa musculatura de cima Esse abdômen O primeiro aqui E esse do meio Aí vai indo da direita para a esquerda Chega no final dessa linha Desce Ok? Aí chega no final do abdômen de baixo Vai para debaixo do umbigo E bandido Chega debaixo do umbigo Desce Certo? A gente vai fazer toda a trajetória do intestino grosso Ok? Parte mais importante de cuidado com os vatas Se os vatas quiserem dar um break aqui E ir no banheiro Pode ficar mesmo com certeza que eu estou feliz Ok? Não precisa ficar até o final da hora Aqui na Ayurveda O intestino grosso tem preferência Então se você sentir vontade de ir no banheiro agora Sobe lá e fica feliz Ok? Isso a gente vai praticar nas outras pessoas Mas é importante se conhecer, né? Você já foi apresentar o intestino grosso? Não precisa Isso Ok? Para a pita vai ser o fígado Para os carros vai ser mais estômago E tudo isso Ok? Barriguinha legal? Muito bem Então agora a gente vai aproveitar e aprender a sentar como galinha Boa, boba, boba Abre bem essa região da pélvis Não é para sentar assim, não Contura sentar mais que me galinha Estou fazendo outra E assim, estou fazendo outra Aprender a tomar consciência A consciência dessa região da lombarda Então, respira Tira para o lado Vai, tira para o outro lado Agora a gente vai fazer um pouquinho de tempo Entro de novo E popopó Mantenha essa virilha firme Mantenha virilha firme Mantenha a costa fazendo atividade Não colapso não Não tem que ir Estátua Estátua Ah, sorriso É importante pra caramba com o nosso terapêutico a gente ter coxa e virilha São as coisas que a gente mais precisa pra trabalhar com o nosso terapêutico a gente ter coxa e virilha Bom dia, é isso Mantenha isso aqui firme Mantenha o abdômen firme Pode abrir um pouquinho Mantenha isso aqui firme Mantenha isso aqui firme É, eu vi aqui Ah, estira aqui Estira aqui Estira Ah Ah Estira aqui Estira aqui Estira aqui Estira aqui Obrigado.